Bom dia pessoal, estamos aqui para fazer mais um vídeo hoje, hoje vamos matar mais uma galinha, hoje tem galinha com mandioca pessoal, então hoje o matador vai ser o Valmir, então pessoal hoje tem um matador diferente, diz adeus lápis, bom dia meu povo, tudo bem? Já está com o frango na mão ali, e hoje ele que vai pescociar pessoal, o frango, a vez passada eu sofri muito para matar o frango, agora é ele que vai matar hoje pessoal, então vamos lá, posso? Pode mandar ver, pescoço duro, aí pessoal já, pescoço, quem não gosta de ver matando os frangos pessoal, não pula a parte do vídeo, como eu falei, agora pouco vai ter, hoje é frango com mandioca, então, hoje está chovendo aqui para nós, o frango está, então pessoal, aqui para nós hoje está chovendo, olha pessoal, ele é muito sensível, quebra a asa, para você bater, quebra a asa, mas esse é porque eles são muito mais sensíveis, está chovendo para nós, então hoje nós vamos fazer carne, né velho? Frango com mandioca, frango com mandioca, isso, então tá pessoal, frango com galinha com mandioca, isso, é um galo, não é galinha? É um galo, então tá, viu pessoal, agora nós vamos depenar, depois não nos voltamos não, tá? Oi pessoal, voltamos aqui de novo, ó, mostrar para vocês, ó o tamanho do galo, tamanhão, aqui ó, olha o tamanho dele, já depenei, sapequei ele agora, vou abrir, ó gente, nós fizemos com o meu marido, ó, deu quase cinco quilos, né Cris? Isso. Olha gente, ele quebrou a asinha ali, ó, aqui ó, quando ele não morreu, ele se debateu, rasgou. Não parece frango, parece mais um peru. Aham, olha, vira as costas dele, Cristóvão. Olha, falei de gordinho bem redondinho, agora vou limpar ele preparado aí, mostro preparado pra vocês, tá bom pessoal? Então tá. Ó pessoal, tô, já piquei, piquei não, só cortei, abri ela aqui, desculpe, frango, ó pessoal, aqui ó, ó de gordo que tá, ó, aqui ó, ó o pelotão de banho aqui, ó, você não precisa apanhar gordura, ó, aqui ó, parte da escadeira, o dorso, ó, ó de gordura aqui pessoal, ó, tirar um pouco essa gordura, ó, o tamanho desse tipozinho, eu gosto de comer esse pico pessoal, é, os quartos, então falta picar ainda, picar não piquei, só cortei pra, pra, ó, que tá inteira ainda, pessoal, ó, a parte que tá inteira, ó, olha, deu quase 5 kg de, de carne, peso do frango, viu pessoal, esse aí agora dia 6 desse mês agora, que fez dois meses, que tamo, ó, tratando deles, só damos quireira e a ração concentrada, tá? tá? Então, ó, a Cris já tá, já põe ó, a mandioca pra cozinhar o aitinho ali, cozinhar hoje vai ter aitinho, com frango e batata doce na Ifã, precisa aí fazer pra nós, tá bom? depois ela mostra pra vocês como é que ela faz, tá bom? E uma saladona de, eu vou ver daqui que eu vou fazer, se faço de repolho, de, ainda ver, tá bom? É isso aí pessoal, então, tá? tá? Até que a pouco, tá? Ó, pessoal, aqui ó, voltamos de novo já, tirei uns pedaços aqui pra nós fazer pro almoço, esse aqui é pra nós fazer pro almoço, na bacia, ó, você tá na bacia, que é pro almoço, esse aqui eu vou guardar tudo, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que foi, embala e guarda, tá bom? Tá? Já vou, ó, pessoal, já embalei os, o resto aqui sobrou da carne, ó, em dois pacotas, assim, ó, aqui ó, dois pacotas de carne, ó, tô aí em dois pacotinhos, desse pacotinho de freezer mesmo, ó, tinha uma desse aqui, então, eu vou guardar esse aqui, eu guardo no freezer da jogadeira, tá, pessoal? Pra, aqui ó, só põe aqui dentro, que dê aqui mais prático, aqui, e tem bacon decolado, ó, bacon, então, põe aqui mesmo, ó, põe aqui no, no, no congelador da, no freezer da geladeira, ó, pessoal, aqui eu tenho aqui, ó, carne da vez passada, tem que gastar, ó, dá o frango passado, como aqui, tem aqui ainda, ó, vendo aqui que eu ensinei como é que faz pra, pra esbranquecimento dos legumes, né, pra guardar, então, esse aqui é a vagem e cenoura, então, é isso aí, pessoal, tava mostrando pra vocês como é que eu guardo, tá? Agora eu vou fritar a gordurinha do, ó, tô gravando sozinho aqui, viu, pessoal, ó, aqui, ó, tá? Ficando a gordurinha do, o frango aqui, ó, põe a, põe a fritar, tá? Daqui a pouco nós volto, tá? Mostrando o passo a passo que eu tô fazendo sozinho e a Cris tá lá na, lá fora, lá, ó, tá lidando lá, ó, tá chovendo, aqui pra nós, então, tudo molhadinho e a Cris tá lá dentro da lavanderia. Cris, nós, digo adeus. Vou lá, pessoal. Tá lavando aqui, filha? Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu tô limpando as calçadas agora, fazendo um paninho. Ah, tá limpando as calçadas, viu, pessoal? Tá chuva, ali, na área, ali começa a pegar umidade, coisa, nem estraga as calçadas. Ó, então ela tá... A gente sair fazer as horteadas da cidade. Isso, verdade. Então tá, daqui a pouco nós volto de novo com a Cris fazendo as... Isso. Fazendo a batata doce. Ah, o Felipe, que jovem de ação, ó, pessoal. Ó, gente. E aí, pessoal? Ó. Pode ficar aí, pode ir. Tá assistindo, pessoal, um filme na Netflix, né, Felipe? É. Tá ali, aproveitando, né, tá chovendo, não dá pra fazer o transnido, né, amor? Aí tá. E eu tô ajudando a mãe assistindo, né, amor? É. É isso aí, pessoal, então tá. Ó, gente, eu já preparei aqui a batata doce, eu descasquei, cortei ela uns pedacinhos, daí temperei com salzinho temperado, sal, e daí passei o óleo, misturei ela bem, ó. A gente põe umas duas colheres de óleo e misturei bem. Agora eu vou pôr na airflare. Olha. Não tem segredo. Aqui. Põe, espalha bem. E leva na airflare. Aí, gente, é o ponto, você vai... Põe ali e vai olhando. Ó, faz um barulhão, né, legal? Ó, eu sempre deixo em 200 graus, né, Fér? E demora uns 30 minutos pra ficar pronta. A hora que estiver pronta, nós mostramos como é que ficou, né, mãe? A mãe gosta muito dessa... Ah, eu gosto. A hora que ela fica sequinha, né? Fica bem sequinha, fica bem gostosa. Gostosa. Mais saudável também, né? E bem mais fácil de fazer do que você tem que tá casca, mas se tiver bem bonitinha a casca, é só cortar em rodela, nem precisa descascar também. Verdade. Vai a gosto. É verdade. Então, para o sabor. Então tá, pessoal, ó. A carne tá cozinhando aqui, ó, como é que tá. Aqui, ó. O feijão já coloquei a torresminha ali também. O mandioca tá aqui, pessoal. Então, agora eu tô... Vou cortar o repolho. Vamos fazer a salata e a cenoura. Bora lá, né? Ó, pessoal. Estão aqui já mandando ver a comida aqui, ó. Já tá almoçando. Aqui, ó. Olha a salata pra você. Olha como é que tá, ó. Boinha. Ó. É a marmita do romer, não quis comer hoje, que daí tem comida quente. Ó, gente, aqui ó, como é que ficou a batata doce feita, né? Ó. Ó, pessoal. Ó, fica bem gostadinha e bem maciazinha. Olha como é que ela fica bem, ó. Ó, pessoal, tô partindo aqui pra vocês fazer, ó. Ó, ó. Fica bem maciozinho, ó. Por dentro. Então, agora, gente, vamos provar, ó. Que você tá mandando ver na mandioca com salada e frango. Com uma delícia. Ó, pessoal, tá mandando ver aqui, ó. salada de repolho com cenoura. Uhum. Suquinho. E mandioca frita lá pro Rolipe, lá, que é mandioca ali cozida. Mandioca frita. Felipe. E carne. E é isso aí, pessoal. Então, pessoal, aqui pra nós tá chovendo. Tá. Agora meio-dia, né? 15 pra meio-dia, pessoal. Tá chovendo. Então, vou ver se despeço lá, pessoal. Tchau. Tchau, meu povo. Um abraço. Ele é meio tímido, pessoal. Felipe. Tchau. Agora vai te servir, né, Felipe? Agora vai me servir. E agora é pouco. Isso. É, o Felipe tá lá na casa roda, né, Felipe? Ele tá lá trocando uns trocadinhos. Ah, tá fazendo uns troca-bola. Então, tá. Então, Cris... Então, tá, pessoal. Então, tá. A boca cheia. Então, tchau, pessoal. Se inscreva no nosso canal. Deixa o like lá, o joinha de vocês, que é muito importante pra nós. Comente lá, pessoal, se gostaram ou não. E quiser fazer uma pergunta pra nós, pode fazer que eu vou fazer um vídeo, assim, de respostas, perguntas e respostas. Uma hora dessas, tá? Se quiser perguntar alguma coisa. Então, e é isso aí, pessoal. Se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau.